Vívia Carvalho, direto de Terezópolis. Fala, Vívia. Wagner, o comandante-geral da Polícia Militar, o Mário Sérgio, eu queria que o senhor dissesse como é que está a situação agora, o resgate às vítimas e também o resgate dos corpos. Nós estamos trabalhando em todas as frentes. Ainda tem muitos lugares inacessíveis por terra. Aí é necessário utilizar as aeronaves para poder retirar as pessoas, fazer chegar água, fazer chegar alimentos. E em outros lugares, onde mesmo é muito difícil chegar para a terra, as nossas unidades especiais conseguiram fazer resgate, utilizando cordas, pontes improvisadas com árvores. Nós já fizemos mais de 500 resgates, salvamentos e ainda tem muito trabalho pela frente. Um trabalho dramático, na verdade, também. É, um trabalho dramático. A gente observa que o cenário é pior do que uma guerra, esse produzido pelas forças da natureza. Obrigada pelas informações. Wagner. Esse é o comandante Mário Sérgio, comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.